Profeta, profeta, eu tô aqui com uma dúvida. Que dúvida, que dúvida? Eu tô com uma dúvida, profeta. Eu falei que eu queria fundar um partido. De novo? Você nunca... Pegadora, você quer de novo esse partido, pecadora. Você não vai ter um partido. Pra que tanto partido? O partido político. Ah, achabalala, achabalala. Entendi. A achabalala, o partido político de eleição. Ah, achabalala. Eu vou pedir aqui pro poder do senhor. Senhor, essa mulher quer fundar um partido. E continua nesse negócio de fundar partido. Tira isso da sua cabeça. Que isso não dá pra você. Deixa só pra parte dos outros lugares por aí. Tá? Deus aceitou. Olha, olha, eu vou dizer uma coisa, profeta. O povo, né, é que estão falando por aí. Que o profeta tá com esse turbante, é só pra cobrir o chifre. Você está querendo que eu peque? Não, conversa do povo. Diz aí que disse que o profeta tem muita gente. Eu sou um homem de Deus. Mas que lindo é essa, sim. Bicho, mas que coisa. Não, é sério. O povo tá falando por aí. O profeta tem muita chifre. Não diga isso. Eu sou um homem santo. Eu sou um homem santo. Vou até tirar a sandália. Porque eu sou, apesar dessa terra sagrada. Eu sou um homem santo. Isso aqui é o piso. Esse profeta, esse profeta tá do demais. Não, profeta. Afasta em si. Seu pecado tá forte. Afasta em si. Seu pecado tá muito forte. Você já tá com partido, se a quede. Seu partido é seu. E é muito seu. E fique pra lá com o seu. Não. Gostou não? Esse profeta aí tá muito ruim. Dá certo não. E que latim, por quê? O que quer dizer lalá? Línguas estranhas. Línguas estranhas. Línguas estranhas.